Acordei, lembrando-me do sonho que me acompanhou na madrugada. Tu estavas lá, feito ondas calmas, feito rio que corre suave, feito pássaro que voa livre, feito frio que pede lareira, feito homem garoto, menino moleque que pede colo, feito lua espera do sol. Tu estavas lá cantando a canção que me encanta, tocando os meus olhos de muncinho, explodindo meu coração. Tu estavas lá me apaixonando, me jurando amor pra sempre, me levando bem mais além do horizonte, me beijando em alto mar. Tu eras mal, tu eras meu, tu eras meu sonho, apenas meu sonho.